Cara, o Valorant pra mim é, mano, eu não sei como é que é hoje, mas o jogo começou na comunidade mais fracassada que tinha. Os caras que eram ruins do CS foram pra lá, os caras que eram banidos do jogo porque fez um bando de merda foi pra lá, e aí ficou aqueles bando de merda tudo junto. Foi assim que começou o Valorant, ou eu tô errado? Ou vocês não podem falar isso, né? Eu falo por vocês, tá tudo bem. Os caras curtem esses jogos de magia, tá ligado? Eu não sou desse bonde da magia. Mas como assim? Tu joga Valorant, porra? Já joguei Valorant, mas Valorant também tem uma trocação da hora. Você seria um ótimo jogador de Valorant, Fê. É louco, velho. Fala sério mesmo. É isso. Pior que seria mesmo, velho. Fê, vamos lá. Não vamos. Ruim tu não foi. Foi o quê? Top 3 do mundo? Você foi ali? Top 4? 40 médios? Eu fui top 3 já, hã? Mano, no Valorant você tem oportunidade de ser o absoluto melhor multicampeão. Não tá afim de pegar, não? Não. Não dá livre, né? Mas tá aí. Ah, não dá. Ia ser bom, mas vou de sério, velho. Todo cara tier S, jogador bom, bom de CS, mano, no Valorant... Ué, mas até aí o Shazam era top 1 do mundo uma época atrás. Então, do Valorant. Do Valorant. E no CS eles eram bosta, porra. Agora é o IAE. Pô, agora é o IAE. Quem que era esse de cara no CS? Então, por isso que a gente tá falando, velho. Às vezes, velho. Então, então o que eu tô te falando é o seguinte, você não precisa ser bom em porra nenhuma que você é bom no Valorant. Lembra? Lembra o que te falaram do Crossfire? Uhum. E como é que era o negócio do Crossfire? Instalou... Instalou campeão, instantâneo. Não precisa nem treinar. Tá aí, velho. Você só precisa ir lá e saber como, mano, bota a arma no boneco. Já vem armado, né? Aparentemente, tem uma espécie aí que instalou, você já é o melhor do mundo, filho. Hum. É o caso, não é só campeão, é um upgrade, tá ligado? Uhum. Você não quer, não é? O melhor do mundo. Hum. É o Crossfire? Não, o Valorant, porra. Ah, não, isso aí não. Cara, o Valorant pra mim é, mano, eu não sei como é que é hoje, mas o jogo começou na comunidade mais fracassada que tinha. Os caras que eram ruins do CS foram pra lá, os caras que eram banidos do jogo porque fez um bando de merda foi pra lá, e aí ficou aqueles bando de merda tudo junto. Foi assim que começou o Valorant. Ou eu tô errado? Ou vocês não podem falar isso, né? Eu falo por vocês, tá tudo bem. Eu falo por vocês. Fala mal do Valorant aí não, irmão, você tá maluco? Desculpa, pô, desculpa. É Riot falando aí, né? Eu, cara, eu tô aí. Pô, eram os molequinhos de 12 anos de idade, de férias, xingando até tua mãe, por banido que, porra, fizeram um monte de merda no CS pra ser alguém mesmo assim não for, e os caras que eram ruins. Quem mais que tinha? IPR complexo. Eu gosto assim. Entrou o IP aí, velho. É o mesmo? Você dá retrai lá?